João França é o nome do amazonense de 54 anos que morreu vítima da Covid-19 aqui no Hospital das Clínicas em Goiânia. Segundo a direção do hospital, o corpo já está liberado, aguardando um protocolo do Ministério da Saúde e depois será encaminhado para a cidade natal. Ele teve uma falência de múltiplos órgãos durante essa madrugada, uma parada respiratória, o que é a falência de múltiplos órgãos? Começaram a falir órgãos, como já tínhamos dificuldade de manter pressão e coração, estávamos precisando de drogas anteriormente a isso. Posteriormente começou a haver falência renal, falência hepática e falência até chegar ao ponto da falência do sistema nervoso central, do cérebro. E ele foi a óbito após duas paradas cardiorrespiratórias, sendo que a gente tentou reanimá-lo por aproximadamente uma hora, mas ele realmente não respondeu. Dos 18 pacientes internados, 10 estão em estado regular na enfermaria, 8 estão na UTI em estado grave, 4 estão entubados e outros 4 respiram de maneira natural. Obrigado. Obrigado. Obrigado.